Música Membro PNTL Faustina Saldanha Cardoso cumpre Tinanhat e a prisão gleno. Membro PNTL Faustina Saldanha Cardoso e a segunda Lourão Sanora Simvalo Fulané submeteu na batuíra julgamento e tribunal distrital dele a fim cumpre detenção ora se tornou resenrou e recela PSIC Caicoli. E a processo de julgamento, o tribunal aplica a medida coação definitiva prisão Tinanhat com a Faustina Saldanha Cardoso e comete crime burla agravado na falsificação do documento. Em cronologia, Membro PNTL cometeu na crime burla agravado na falsificação do documento e atinam reunião residencial no primeiro interrogatório e no Tribunal Distrital dele. O resultado, o Tribunal Distrital dele aplica a medida coação prisão preventiva e a prisão becora, a fim cumpre tia Faustina Cardoso bela livre, mas será o finalizar. Bem, hira o Tribunal, a sai notificação, o de bolo Faustina da Costa a tutuir julgamento, mas faustina la cumpre carta notificação. Também, a quinta Lourão Sanora Simvalo, Tribunal Distrital, a sai mandado detenção da Faustina da Costa, o número CRIMI 0088 para Sanores Insia, PSIC, o de NUNE, IACES, a Lourão Sanores Lima, Fulane, a la detenção. Napoleão Xavier, Justine Anonano, GMN.